Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantinho da Poesia. Se você gosta de poesia, chegou ao lugar certo. E agora nós encerramos, esse é o quarto episódio, o último de uma série de poemas, de leituras de poemas, da escritora colombiana Maruja Vieira, falecida recentemente, em outubro de 2023, aos 100 anos de idade, quase às vésperas do 101, em Bogotá, na capital da Colômbia. Ela que foi uma grande personalidade da cultura e da literatura de seu país. De Maruja Vieira, Quero Silêncio, com tradução de Antônio Miranda. O poema apresenta a epígrafe de Francisco Luiz Bernardes, que o silêncio total seja teu escudo e, ao mesmo tempo, tua perfeita espada. Quero silêncio. Palavras e palavras rondam. Já não entendo esta dança de vogais, consoantes, acentos. Quero silêncio. Mas o silêncio é frágil. Não sei que tanto vale como escudo ou espada nesta guerra. Maruja Vieira, encerrando aqui o nosso ciclo de leituras, em homenagem a essa importante escritora colombiana, falecida em outubro do ano passado. Se você gostou do nosso canal, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo.